Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ômega 3, então para tudo, fica aqui para ouvir vídeo rápido Rapidinho a gente já conseguiu resolver, você vai aprender muito, muito legal as informações que aqui eu vou passar E você vai saber, tenho certeza que vai ajudar muito na sua vida, muito na sua saúde Então se você quiser saber mais, é só guardar a vinheta Mas antes disso, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal Roda a vinheta Bom dia, boa tarde ou boa noite Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta, especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer Bom dia, boa tarde ou boa noite Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal Hoje, mais uma indicação de um suplemento Ômega 3, da Soropower Eu já indiquei eles algumas vezes aqui Vamos lá O que é o ômega 3? Bom, ele é um nutriente que ganhou muita popularidade nos últimos anos Muitos comentários são feitos sobre o benefício e a grande maioria é verdade Então é um nutriente essencial para a nossa saúde Se você ficou curioso, vem com a gente e vamos descobrir o que ele faz Bom, a ômega 3 é um tipo de gordura definida pela sua estrutura química Como um ácido graxo, polo insaturado e essencial De forma simplificada É uma gordura necessária para o seu organismo E que você consegue consumir através da alimentação ou suplementação Tá? Apenas as bactérias, animais microscópicos e seres pertencentes ao reino vegetal Conseguem produzir o ômega 3 Então você não produz isso Mas você precisa, então você tem que consumir Se você está perguntando Como assim? Peixe não produz ômega 3? Não Eles não são produtores Mas os zooplânctos Que são a base da cadeia alimentar deles Sim Como eles se alimentam disso Eles conseguem passar isso Então quando você come O seu peixe Você tem isso Os peixes que vivem em águas profundas e geladas Consomem esses animais em maiores quantidades Porque eles precisam de muita energia Para a manutenção da temperatura corporal Dessa forma eles estocam grandes quantidades Dessa gordura no seu organismo Se tornando as principais fontes de ômega 3 para os humanos Além dos peixes gordurosos de água profunda e crustáceos Ele pode ser encontrado em alguns alimentos de origem vegetal Como algas marinhas, sementes como chia, linhaça Nos óleos de soja, canola e girassol É importante ressaltar que o ômega 3 É o nome dado a uma família de gorduras Com características de formação semelhantes Por isso existem vários ômega 3 Sendo mais estudado o EPA O DHA e o ALA Então vamos entender Os principais tipos de ômega 3 Como eu falei, o EPA, DHA, ALA Estão dentro do mesmo grupo Devido a estrutura química similar Então vamos lembrar Quando você fala de ômega 3 Você não está referindo ao tipo de gordura Como todo mundo fala Então o EPA O ácido eicosapentaenoico É composto por 20 carbonos E é encontrado em alimentos de origem animal Como peixes gordurosos e crustáceos Sua ingestão regular promove muitos benefícios para a saúde do coração O DHA, ácido docosa-hexainóico Constituído por 22 carbonos E assim como o EPA Também é encontrado em alimentos de origem animal Entretanto fornece mais benefícios para a saúde do sistema nervoso Principalmente o cérebro O ALA Ácido alfa-linoleico É um ômega 3 formado por 18 carbonos Encontrado em alimentos de origem vegetal Porém apesar de ser encontrado em grandes quantidades de alimentos Ele é menos aproveitado pelo nosso corpo Aposto em gestão Ele transforma o EPA em DHA Como a gente falou Mas a taxa dessa conversão é baixa Por isso muitas vezes o consumo apenas de ALA Não é suficiente para suprir a demanda É por isso que as vezes eu falo Ah eu sou vegano Ah isso tem na chia Você precisa comer muita chia para conseguir Então é complicado isso Não estou falando que você não possa ser Mas você tem que saber De algumas coisas Para que serve esse ômega 3? Eu compro em cápsula E quando eu compro em cápsula Ele vem com os três tipos Ele serve para a produção de substâncias que atuam no combate de processos inflamatórios Formação de células do cérebro Regulação dos níveis dos neurotransmissores Controle de colesterol Redução de triglicerídeos Manutenção da saúde dos olhos E muito mais Ele também dispõe as funções comuns a todas as gorduras do corpo humano Como a construção de membranas que protegem as células Armazenamento de energia Manutenção da temperatura corporal Formação de hormônios esteroides relacionados à reprodução E não esteroides relacionados à regulação do gasto energético Por isso ela é considerada uma gordura do bem Pois trabalha minimizando a inflamação do organismo Processo prejudicial às células Além do consumo excessivo de outros tipos de gordura Toda interação com o ambiente externo pode gerar perturbações E criar um ambiente inflamatório que ela vai combater Vamos lá falar os benefícios dela No coração As doenças relacionadas ao coração são as que possuem o maior número de evidências Do benefício do ômega 3 E a American Heart Association A HA americana Ela recomenda o consumo de ômega 3 para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares Então já vem entendendo Ela é utilizada também no sistema nervoso e para depressão E ele melhora a saúde mental Combate a depressão com excelentes resultados Para esse tipo de paciente Porque ele está relacionado com o estímulo da produção de hormônios como serotonina e dopamina Que se encontram em baixas concentrações em pessoas depressivas Então a resposta é muito legal Então a indicação é muito grande Na diabetes mellitus do tipo 2 Se o ômega 3 não diminui o risco de doença vascular em indivíduos com diabetes mellitus 2 Por outro lado, o uso dessa suplementação Por 3 meses reduz a substância inflamatória causada pelo excesso de glicose no sangue Que são prejudiciais da saúde Então um dos benefícios comprovados pelo ômega 3 É a sua ação como anti-inflamatório natural Auxiliando no tratamento da diabetes mellitus Na gravidez A mulher muda o corpo todo E com isso A ômega 3 melhora o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê Previne doenças mentais e obesidade infantil Porque as mulheres enfrentam aumento da glicemia A famosa diabetes gestacional E a suplementação combate isso não permitindo Ela atua nos olhos Ajuda a prevenir a degeneração da retina Que é a parte do olho responsável pela revisão Sendo uma boa opção para evitar as cegueiras Principalmente com aquela da idade Epilepsia, síndrome do aspecto autista e câncer Também tem uma eficácia muito boa Dependendo do estágio da doença Porque além de prevenir a desnutrição causada pela intensa Perda de peso da progressão da doença Desconhecida como caxia Foi visto que 2 gramas de ômega 3 Podem ajudar E combater essa desnutrição Então existem vários protocolos No tratamento de pneumonia Ganho de massa muscular e força Na fertilidade e no emagrecimento Então Ah, consumir ômega 3 vai me fazer perder peso? Não Mas ela vai melhorar o funcionamento do seu corpo Consequentemente você vai queimar mais Vai gastar mais E vai perder peso Tá, então Nós temos aí uma série de objetivos Quanto eu consumo? Você tem que consumir de acordo com o fabricante E com o tipo de ômega 3 Que você está consumindo Então existem vários tipos Tá E cabe a você escolher um bom fornecedor Tá E em cima desse fornecedor Você olhar as indicações de dosagem Que vem na bola Tá Se tiver alguma dúvida Consulte um profissional de saúde E aí ele vai te ajudar A corrigir isso E a melhorar isso Tá bom Você vai achar Principalmente como a gente falou Nos peixes Na linhaça Nozes e óleos vegetais Ou Como eu disse Eu suplemento Tá bom É isso Adriana Amaral Saúde e fisioterapia Ômega 3 Aqui no canal Mas Dá o seu joinha Curte Compartilha E se inscreve no canal Ajuda a gente E até a próxima Obrigado pessoal Com essa eu me despeço Se você chegou até aqui Um pouquinho da minha família Das pessoas que eu mais gosto Duas coisas importantes na minha vida A minha família E a sua saúde Eu vou lutar Como nunca Por isso são 30 anos na luta E eu não faço bem Eu faço ótimo Eu faço com amor Até